O restaurante Fazendinha é listado por vacantilistas. Aí, aí, tá aí, se foi o Tamilar, galera. Esse é o projetado pra galera que tem pressão de um velhinho de lente aí. Vai, vem. Olha, mano, ele assinou a mim aqui. O Tamilan saiu no ano 2000. A galera não aguentou a pressão dele aí, já foi se volta. Já tô aqui, mano. Olha esses escuros aí, ó. Porra, Lu, que não vota esse dia em dia. É muito rápido. Meu, 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 com de abril. Tá em novo. É muito rápido, né? A galera que percorre esse vídeo em Belo Brasil aí. Descarga pesada. As galera que bota pressão aí. E os cruques, carretos e muito mais. Tá bom? E o couro vai comer.